Uma casa cheia de erros, de uma casa cheia de corrupção, logo todos ficavam espantados, logo todos olhavam e diziam como pode, uma casa onde a sede do governo, uma casa onde deve vir as leis, que deve vir a esperança, que deve vir a direção de Deus, uma casa onde a glória de Deus deve ser manifestada, tornou-se um lugar de corrupção, tornou-se um lugar de malefícios, o texto sagrado diz que naquele tempo existiu uma mulher, cujo nome era Ana, Aleluia, Ana era esposa de Eucana, que também tinha uma outra mulher, cujo nome era Penina, a Bíblia Sagrada diz que Penina tinha a madre fértil, ou seja, ela podia gerar filhos e ela já havia dado filhos para Eucana e diz o texto sagrado que Ana tinha a madre estéreo, ela não podia gerar filhos, então Penina sabendo disto, tripudiava, zombava sobre Ana e dizendo, eu já gerei filhos para Eucana e você não pode gerar e um dia então Ana muito aflita de alma, muito angustiada no seu espírito, subiu a Filó para adorar a Deus, Aleluia. E ao chegar em Siló, a Bíblia Sagrada diz que ela começou a orar a Deus, mas a sua alma estava tão angustiada, mas tão angustiada, que ela não conseguia emitir som, ela só gemia e mexia com os lábios. O sacerdote Eli, quando olhou Ana naquele estado, só mexendo com os lábios, aproximou-se e disse, mulher, o que você está fazendo? não é bom ombriagar-se, abata-te do vinho. Ela virou e disse, não, eu não estou ombriagada, eu estou num particular com Deus, eu estou orando a Deus, eu estou pedindo algo a Deus. E ele disse, então seja feito e se cumpra o desejo do seu coração, Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Deus ouviu a oração de Ana, passou-se um tempo, constatou-se, Ana estava grávida, Aleluia. Ana tinha sido visitada pela bênção da maternidade. Ana agora está grávida, não é como nos dias atuais, que nós temos toda a tecnologia e com seis meses, se eu não me engano, já dá para saber o sexo da criança, se é menino ou se é menina. Ana tinha que esperar cumprir-se os nove meses de gestação. E quando cumpriu-se, a Bíblia Sagrada diz que nasceu-lhe um varão e ela disse o nome deste varão, chamar-se-á Samuel, Aleluia. Ali nasceu a esperança. Ali nasceu alguém que iria lutar toda uma geração. A Bíblia Sagrada diz que Ana, quando recebe o filho, amamenta-o, dá carinho como toda mãe dá. E um certo dia, Eucana chegou perto dela e disse, mulher, nós vamos subir a senhor para adorar. Vai eu e vai pelina. Você não vai? Ela disse, de maneira nenhuma, eu vou ficar amamentando o menino e eu só vou subir a senhor quando eu tiver desmamado o garoto, porque eu tenho algo para fazer com ele. Parece insâncio, parece uma loucura. Ana decidiu que o dia que ele fosse desmamado, ela subiria para a senhor, iria levar o garoto e não mais traria para casa. Ele ia ser entregue para viver, para crescer. Olha pra cá. Ela está dentro da casa de Eli. Presta atenção no que esta mulher está fazendo. Ela sabe que a casa de Eli está corrompida. Ela sabe que Eli não tem moral com os filhos. Eu faço uma pergunta nesta noite. Qual é a mãe que gostaria que o seu filho fosse companheiro de quarto, de ófne e de filéias? Qual é a mãe, em sã consciência, queria que o filho passasse a infância do lado de dois rebeldes, do lado de dois desviados? Logo vocês iriam dizer, quando acabar o culto, não quero você conversando com os filhos de Eli. Quando acabar o culto, eu não quero vocês trocando e-mails com os filhos de Eli. Eu não quero que vocês dêem o MSN para eles. Nem tampouco. Eu quero que vocês vão tomar sorvete com os filhos de Eli. Aqueles não falem nada. São rebeldes. São irreverentes. Prevaricadores. Logo a gente ia dizer, não ande com eles. Não brigue com eles. Não converse com eles. Ana, disse para o seu esposo, eu vou amamentá-lo, vou curtir, vou amá-lo e quando ele tiver desmamado, ele vai viver, ele vai crescer dentro da caça de Eli. Ele vai ser influenciado muito pelo contrário. Meu filho não vai para lá para ser influenciado. Ele vai para influenciar. Aleluia, você não foi feito ou feita para ser influenciado ou influenciada na sala de alma. A luz é você, na repartição do seu trabalho, a luz é você, na rua onde você mora, quem brilha é você. Aleluia, fará-la de Anturima Cheia, durme como a suriana de Canberra Cheia. Deixa eu acabar esta introdução, a Bíblia Sagrada diz que anda, quando desmamou o garoto, subiu para Cicó, para adorar a Deus. E quando chegou lá, chamou Eli e disse, Eli, este é Samuel, meu filho, meu menino, minha maior alegria. Amém. Eu estou entregando para ele viver dentro da sua caça. Em outras palavras, no meio da lama, o crente se envolve a caça. A caça, ela tem as canelas compridas e as pelas branquinhas, pois ela caminha no meio da lama e não suja as suas pernas. Porque a Bíblia diz que quem é limpo, limpe-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Você é o referencial de Deus. Aleluia. Eli pegou o garoto, deu a mão ao menino e disse, seja bem-vindo. Eu não quero saber se tem empregador corrupto, eu não quero saber se tem paixão corrupto, eu não quero saber se as igrejas estão corrompidas. Deus nos colocou pra ser a minha bolha, eu não quero ver. Só quem tá, ora, então, só quem pode, 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 só quem pode. Levanta sua mão, levanta, levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão, só quem pode, só quem pode. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando É a referência de Deus, é a referência de Deus Agora vejam o que diz a Bíblia No versículo De número 26 E o menino Samuel E o menino Samuel Crescia Repetem comigo, Samuel Tá fraco, Samuel Samuel Crescia Salve meu Deus, em graça Aleluia Vem estatura de velha estatura Diante do Senhor E diante dos homens Crescia Crescia Não tem nada deste mundo Que vai impedir o teu crescimento Não tem ninguém que acabar O que aconteceu Você vai crescer Você vai crescer Vai crescer ruh mieux Vai crescer 안돼 Vai crescer R150 A Bíblia diz que Eli pegou o menino e eu tenho que abrir um parênteses. O Eli pode ter sido um péssimo pai, o Eli pode ter sido um péssimo exemplo de pai, mas pra Samuel ele foi nota 10. Ele pegou o menino e disse, vem cá meu filho, eu vou lhe mostrar onde vai ser sua cama. Vem cá. Ele pegou o menino, entra com ele pra dentro da corrupção, vai lá no quarto dele e diz, aqui você vai dormir. Aleluia. A primeira coisa que fez Samuel não se corromper, era o lugar aonde ele dormia. Veja o que diz a Bíblia no verso de número 3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, no lugar aonde estava a arca de Deus. Aleluia. Aleluia. Samuel ajeitou a cama e quando foi deitar, olhou praquele negócio e viu dois querubins, um de frente pra outro. Em cima daquele negócio, ele disse, vovô Eli, que morve é aquele. No lugar aonde eu for dormir, o Eli disse, aquilo dali é o maior tesouro da terra de Israel. Aquilo dali é a maior riqueza que nós temos. E o que é aquilo? Aquilo dali é a famosa glória de Deus. Logo, Samuel, você vai deitar olhando pra ela. Você vai dormir olhando pra ela. Você vai sonhar do lado dela. Você vai acordar. A primeira coisa que você vai ver é ela. Aleluia. A última coisa que vai ficar na tua mente, antes do sono chegar, é ela. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, tá escrito aqui, Samuel ficava olhando pra arca e a lâmpada cessa. Quando a lâmpada ia se apagando, a imagem da glória já estava impregnada. Guardada. Aleluia. Segura aí, que eu quero ministrar nesta noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração. Sabe o que falta para esta geração sonhada? Para esta geração ser forte? Para esta geração conquistada? É dormir na consciência tendo a imagem da glória de Deus. Não só conta.